O que é isso? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Aqui, ó. Ah! Por que tu tirou? Vou tirar. O pobrezinho vai ficar com isso de pendurado. Ficou muito grande, igual. Ah, ficou menor. Que coisa incômoda, isso, né, guri? Que coisa incômoda, tia. Vem cá, vem. De pé, de pé. Vem cá. Toma, toma. Ah, você tá assim, cara. Vamos ver o que é no prato. Ó. Batman! Deixa eu ver, deixa eu ver. Vira pra cá, vira pra cá. Batman! Vira pra cá, peraí. Não, era aí? Eu vou aí. Batman! Peraí. Peraí, peraí. Estão me ouvindo. Ah, tá caindo.